E aí Maromba, bem-vindos a casa Maromba, tamo junto! Hoje a gente vai falar sobre o Sinister Mestre da Integral Médica O híbrido hipercalórico da Integral Médica Muito bom! Você, meu querido, minha querida, que come aquele pé de serra Não engorda, come, come, não engorda Bate o ventinho, você já tá voando, de tão leve você tá Peso, pena! Jesus, salva sua alma, meu querido, minha querida O Sinister Mestre vem te ajudar a ganhar músculo E principalmente peso Então você vai engordar com ele Vai ganhar um bom peso e músculo também E além de aumentar a força, porque tem creatina na composição Hoje a gente vai falar tudo sobre ele Fica aí, se inscreve no canal Deixa aquele like, tamo junto! Maromba, voltamos! Bem-vindos a casa Maromba Você, meu querido, meu querido, que tá magrinho Sinister Mestre da Integral Médica O novo hipercalórico da Integral Médica Ficou muito bom Eu tomei ele, tá aqui, tá aberto Apertinho aqui, tô tomando ele, na verdade Aqui, ó, um cheirinho gostoso Ó o pauzinho dele, deixa eu te mostrar Aqui, ó Ficou muito bom Ó, o pauzinho até subiu, meu Deus do céu Melhoraram a saborização Esse daqui é de chocolate Ficou muito gostoso Eu tô tomando ele É um ótimo hipercalórico E na composição dele Dá um ganho de massa magra E peso também Então vai te dar peso e músculos Um ótimo produto O que tem na composição dele Pra aumentar o seu peso e o seu músculo Né, meu querido Você, minha querida Que tá lá, ó As amigas que tá pegando o seu pé Que você tá magrinha Tá faltando força na academia Né, que não tá dando de engordar Você faz aquelas mil dietas e nada Né, ô, Lelê Tem que tomar um hipercalórico Ah, tem um flipzinho aqui pra fechar, tá Tem que tomar um hipercalórico Pra te dar grande quantidade de calorias Carboidratos e proteína Tá, pra ter um melhor crescimento muscular E o melhor ganho de peso Então vem tudo isso nesse produto aqui E o que vem nele? Moldo dextrino, carboidrato de absorção lenta Proteína concentrada do solo do leite É o que vai tirar músculo Então tem o whey protein aqui na composição O oximeis, um carboidrato Que é absorvido de acordo com a necessidade do seu corpo Tá, que é tirado do amido de milho A creatina Você conhece a creatina, meu querido, minha querida Aumenta sua força, aumenta o ATP Dá um pump, dá um inchaço legal Então já tem creatina aqui Você não tem que gastar creatina Já dá creatina aqui na composição Tá E proteína isolada do solo do leite E aromatizante Então tem proteína concentrada Proteína isolada Dois tipos de carboidrato E ainda creatina pra aumentar sua força Então você vai pegar mais peso Você, minha querida, que tá fazendo aquele agachamento Tá descendo, tá subindo, tá faltando força A preta tá até tremendo Tem creatina pra aumentar sua força E você, meu irmão Tá passando vergonha com os amigos lá Subindo lá Do supino Tremendo com 10 quilos Que ela lá Jesus, salva sua alma E vai te ajudar esse pé calórico aqui Muito bom Já tem creatina na composição dele Já tem carboidrato Você tem um metabolismo muito alto Meu querido, minha querida Você come, come e não engorda Ele vai te dar o que? Alta quantidade de caloria Carboidrato Pra o que? Equilibrar esse metabolismo E te dar o que? Um crescimento muscular E ganho de peso É isso que o hipercalórico Vai fazer pra você Um hipercalórico de qualidade O Sinister Mess ficou muito Mas muito bom Nossa, eu gostei muito Eu tomei ele Dá uma olhadinha no vídeo aí Pela manhãzinha Tomar o hipercalórico Sinister Mess Da Integral Médica Um scoopzinho de chocolate Vamos lá Dois scoopzinhos Chocolate do Sinister Mess Vamos lá Marombada experimentar agora O Sinister Mess Da Integral Médica Nossa, ficou muito gostoso Ó Viu aí? Consumir ele E ele é muito bom Muito gostoso Nossa, uma delícia E como você vai tomar Esse hipercalórico durante o dia? Vou te ensinar a melhor forma Pra você ter um melhor resultado Aqui tá falando pra você Tomar quatro scoops Tá? E tem um scoopzinho Que eu te mostrei agora Quatro scoops Te dá 15 gramas de proteína Tá? 131 de carboidrato E 598 de quilocalorias Tá? Então é É muita, muita coisa Muita coisa mesmo Mas eu consumo mais do que isso Eu tomo dois scoops Pela manhã ao acordar Acordo e tomo dois scoops Você não vai tomar os quatro scoops Uma vez só Que vai te dar uma dor de barriga Pelo amor de Deus Salve sua alma É muito carboidrato Então Não vai valer a pena Fazer isso aí Você vai querer uma dor de barriga Meu querido, minha querida Né? Você toma o trem pra engordar Vai te emagrecer Seja hoje salvo, né? Dois medidor pela manhã ao acordar Dois medidor à tarde Dois medidor à noite Isso em dias que você não treinar É pra tomar todo santo dia Sábado, domingo, feriado Apocalipse zumbi ou não? Todo santo dia Tá bom? Então o seu corpo precisa desse carboidrato todo santo dia Precisa dessa proteína todo santo dia Dois pela manhã Dois à tarde Dois à noite Essas medidas vai te dar em média Dois às 20, 22 gramas de proteína no dia Já uma quantidade boa E alta Alta quantidade de carboidrato também Tá? Agora em dias que você treinar Que o seu corpo precisa de um pouco mais de proteína Eu tomo dois pela manhã Um antes do treino Dois depois do treino Porque antes do treino vai ter creatina e carboidrato Pra manter minha massa magna e dar energia durante o treino E dois depois do treino Que vai dar a proteína pra recuperação muscular Proteína e carboidrato E dois à noite eu dormi com o meu soninho anabólico de construção muscular Agora se você tem Whey Protein Eu tenho Whey Protein Tá? Então eu tomo Whey Whey 100% aqui ó Da Integral México também Que é muito bom Tem um vídeo aqui no canal sobre ele Aconselho demais Esse de caputinho Meu Deus Uma delícia Muito bom Nossa Parece caputinho de verdade Meu Deus Voltando Se tem já o Whey Que eu aconselho Porque você vai aumentar a carga de proteína Porque o Whey Protein te dá proteína Esse daqui te dá carboidrato Dá mais músculo Dá mais ganho de peso Você toma dois medidores de hipercalórico pra amanhã Dois antes do treino O Whey Protein depois do treino E dois medidores de hipercalórico À noite eu dormi Eu aconselho fazer essa combinação aqui Uma combinação perfeita Proteína e carboidrato Então você vai ter um crescimento muscular muito maior Porque somando os dois aqui Isso vai dar em média Da forma que eu te passei Umas 40, 45 gramas de proteína Muita gente vai me perguntar Se pode tomar com leite Pela manhã e à noite Você pode tomar com leite Tá? Agora Antes do treino E depois do treino Tem que ser com água Porque o seu corpo vai precisar Daquela proteína Aquele carboidrato Naquele momento E o leite Ele retarda a absorção Então antes e depois do treino Sempre com água Pela manhã e à noite Pode ser com água? Pode! Se quiser bater com leite e frutas Pode! Pode também! Essa é a melhor forma de você tomar o Sinister Mess E ele é muito, muito bom! Bom para crescimento muscular Bom para engordar Para ganhar peso Seu amigo e sua amiga Não vai pegar mais o seu pé Vai falar Nossa, você está engordando Porque você está tomando Sinister Mess Da Integral Médica Ficou muito bom mesmo Você que tem um amigo Ou uma amiga também Que está com dificuldade de engordar Compartilhe esse vídeo Para o seu amigo e sua amiga Dá essa dica Porque ele ficou muito gostoso Tá? Então você não vai fazer força Para tomar Beleza? E também Você que gostou Deixa aqui like Deixa aqui like Porque esse vídeo Chega a outras pessoas Se inscreve no canal Que sempre está saindo Vídeo novo Obrigadão para todo mundo Que assistiu Bem-vindos a Casa Maluba E tamo junto!